Fabrício, eu faço de tudo, cara. Eu faço de tudo. Eu faço afirmações, faço afirmações, faço rouponopono, faço, enfim, N técnicas pra fazer a minha mente mudar, pra fazer a lei da atração funcionar pra mim, mas nada dá certo. Por que nada tá acontecendo? E é um paradoxo isso, é um paradoxo, mas quanto mais você quer fazer a lei da atração funcionar pra você, menos ela funciona. Quanto mais você insiste em fazer ela funcionar, menos ela funciona. Por quê? Quando a gente quer fazer a lei da atração funcionar, o que a gente quer? E eu sei exatamente como que é isso, tá? Eu sei exatamente como que é. A gente tá numa situação ruim e a gente quer mudar pra uma situação boa. E eu quero fazer a lei da atração funcionar pra atrair essa situação boa, vamos falar assim. Só que pra ela funcionar, eu já preciso sentir que já saí dessa situação, ou seja, enquanto eu estou ainda na situação, eu preciso sentir alegria. Eu preciso sentir alegria na situação ruim. Então, tem pessoas que nunca ouviram falar em lei da atração, mas são pessoas que, poxa, estão vivendo bem, porque ela consegue ressignificar os problemas, ela consegue ver que tem mais coisas boas do que ruins, então ela consegue, mesmo, às vezes na dificuldade, se sentir bem. Quando você se sente bem, a lei da atração tá funcionando. Na verdade, ela tá funcionando o tempo inteiro, mas enfim, tá funcionando da forma que a gente quer, de uma forma positiva. Então, pra você conseguir fazer com que as coisas mudem realmente pra você, é preciso virar essa chave, sabe? Virar a chave do tal coisa precisa acontecer pra eu ficar bem, isso tem que mudar pra eu vou ficar bem, eu vou me sentir bem pra situação mudar. Ah, eu preciso me livrar dessa dívida aqui pra eu viver em paz. Não, você precisa estar em paz pra se livrar da dívida. É, eu preciso virar essa chavinha, sabe? Sem isso, realmente não vai acontecer, porque enquanto você conseguir, é claro que essa não é a única forma. Você consegue resolver também dessa forma que é a forma tradicional, mas na base da pancada, na base da dificuldade, na base da luta, na base do esforço extremo, tá? E, como a gente conversa aqui, não é necessário isso. Na maioria das vezes é necessário você fazer algo, mas quando você se coloca numa vibração positiva, esse algo, na maioria das vezes, é mais natural do que se possa imaginar, tá? Então, se você tá nessa situação que eu tô comentando aqui, de, poxa, tô querendo fazer funcionar, mas não tô conseguindo, é muito provável que ainda não virou essa chavinha aí pra você, tá? E falando sobre a questão aqui da lei da atração, eu tenho um treinamento, né, chamado Manifeste Seus Desejos. É um treinamento exclusivo, realmente, sobre a lei da atração, onde eu falo, sei lá, são mais de 20 aulas exatamente sobre a lei da atração. Ele é um treinamento que tá fechado no momento, não está aberto pra vendas. E quando eu fazia a venda desse treinamento, era R$497, R$500, né, pra arredondar. Mas nessa semana, mais especificamente na quinta-feira, eu vou fazer uma condição especial nas reprogramações subliminares. Se você me conhece aqui no canal, você sabe, né, que eu faço reprogramações subliminares, é, enfim, é a forma mais efetiva que eu conheço, particularmente, mais fácil, mais simples de mudar a mentalidade. Inclusive, tem algumas gratuitas aqui que você pode conferir isso que eu tô te falando, pode ver os depoimentos lá. Vai ter uma condição especial nas reprogramações subliminares na quinta-feira. E, fazendo a sua inscrição, na quinta-feira, você vai receber como bônus esse treinamento da lei da atração, tá? Mas, somente na quinta-feira, é, provável que no próximo vídeo que eu for fazer, talvez na quarta-feira, eu explique melhor como que isso vai funcionar. Então, se você quer ter acesso a um método passo a passo, passo a passo mesmo, pra usar a lei da atração a seu favor, eu sempre falo usar assim, porque, é, na verdade, ela tá acontecendo o tempo inteiro, mas, enfim, fazer ela funcionar da forma como você gostaria, fica atento aqui que eu vou dar mais informações sobre como que isso vai funcionar. Tá certo? Mas, pega a mensagem principal aqui, e se você mudar isso, nossa, é, tudo muda, sabe? Em vez de eu querer que a situação mude pra eu ficar bem, eu ficar bem pra situação mudar. Se você gravar isso aqui, conseguir virar essa chave, conseguir aplicar isso, pode ter certeza que já mudou. Tudo já mudou pra você. Tudo já mudou pra você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.